Quando Deus tem promessas pra executar na vida da gente Vai além do natural, é algo fenomenal, é inédito Surpreendente, meu Deus vai cumprir Vão jogar pesado, vão forjar voados, vão tentar fazer verdade e virar ficção Pra fazer com que os projetos de Deus nunca saiam do chão Mas Deus vai cumprir Se foi Deus quem falou, está falado e pronto Nenhum inferno inteiro invalidará Não há sepultamento pras promessas dele Que passe céus e terra ele cumprirá Quem disse que era sonho e não realidade De fato nunca soube o que aconteceu Mesmo lá embaixo ou aqui em cima Eu sempre estive na palma das mãos de Deus Eu sempre estive na palma das mãos de Deus